Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Que o sorriso abre muitas portas Isso nós já sabemos Mas pra isso é preciso ter uma dentição Saudável e completa, não é mesmo? É sobre isso que nós vamos falar No programa TPM de hoje Olá, boa noite Hoje o TPM está aqui com a doutora Regiane Mello de Ângelo, dentista E ela é proprietária do Convênio Odontológico Odonto Corpus De Araraquara Querida, boa noite Obrigada por ter vindo aqui conosco Obrigada, eu que agradeço Às vezes vem a Lu Pelo convite E é um prazer enorme estar aqui Querida, é que a gente faz uma sabatina Pra gente saber as coisas direitinho É verdade Ai, que bondade Foi a Jane Eu gostaria que você explicasse Querida, direitinho pra gente De uma forma bem detalhada O que vem a ser o tratamento ortodôntico O tratamento ortodôntico, Zezé Nada mais é que a correção dos dentes Na posição exata da boca Porque às vezes o dente pode estar mais à frente Ou mais atrás Então a gente corrige a posição dele Pra que o sorriso fique mais harmonioso A face também tem uma harmonia facial melhor É quando se ajustam os dentes Exatamente Rejuvenesce Rejuvenesce A oclusão, ela fica mais acertada Então com isso o paciente, ele tem uma função mastigatória muito melhor E o que que tá acontecendo com essa avalanche de adultos fazendo tratamentos ortodônticos agora? É, hoje em dia, Lu, a clínica ortodôntica, 40% dos pacientes são adultos Antigamente isso não acontecia Antigamente a gente tinha pacientes infantis e mais adolescentes tratando, fazendo essa correção dentária E hoje em dia não, os adultos eles estão mais preocupados com a estética, né? Como vocês bem sabem Então a gente tem uma procura muito maior Pra que o sorriso ele fique mais bonito, mais estético E com isso também o paciente ele procura uma função melhor Muitas vezes o paciente adulto, ele tem falhas, perdas dentárias E aí com isso ele pode posicionar melhor os dentes pra uma prótese mais adequada Ou mesmo a colocação de implantes O Regiane, e por exemplo, além que você citou aí sobre a estética Que tudo, aliás, tanto homem quanto mulher, né? Ah, é Um sorriso, yes! Ah, é tudo de bom É tudo de bom Tem que arrumar os dentes, eu aqui, gente Querida, e além dos benefícios, realmente estética se torna muito mais jovem a pessoa Com toda essa tecnologia Sim Quais os benefícios, realmente, que vão diretamente pra saúde? No caso uma pessoa cardíaca, que também ela não pode ter alguma coisa no dente Que tem essa preocupação, né? Isso, exatamente Pra saúde, Zezé, nós temos, como eu falei, o benefício da função mastigatória Isso é o principal, né? E além dessa eficiência melhor que o paciente vai ter nessa oclusão A gente também tem o benefício do periodonto Periodonto seria a gengiva, exatamente Isso é dureza, né, Bem? É Porque quando a gente fica mais velha, a única coisa que sobe é a gengiva Que sobe a gengiva O resto do cair Não é bem assim Hoje em dia não é bem assim Muitas vezes um paciente com um dente mal posicionado Ele vai ter uma perda gengival, uma perda óssea Muito maior do que um paciente com o dente na posição correta, né? Mais adequada É verdade Então esse seria o benefício principal pra ele Mas agora vamos assistir a um depoimento da Tássia Que realizou um tratamento ortodôntico Não, foi muito bom, melhorou muito a aparência O sorriso, antes eu não ria muito por causa disso E não foi muito ruim Só era ruim quando apertava Que ficava dolorido só Mas fora isso foi muito bem Sempre que eu terminava a alimentação Tinha que estar passando o dental Escavar nos dentes Porque a borrachinha encardia também Que era clara Quando eu comia comida colorida Então se tinha molho, alguma coisa Tinha que ir correndo limpar Você sabe que é um inconveniente realmente Quando aperta Quando você come alguma coisa fora Que suja realmente, né? Mas isso é fácil de resolver, né? É, eu acho que a partir de assim Já os primeiros meses é mais inconveniente Depois de certo tempo O paciente ele se adapta E fica muito fácil a higienização E aí passa a não incomodar tanto É, pra mulherada é bom Pelo menos assim Aperta o aparelho e come menos Entendeu? Olha, já vai ficar Estética da boca Estética do corpite Isso mesmo E também eu acho muito preocupante Também o aparelho Relação à higienização Porque as carnes, ainda mais quando a criança Tudo tem que comer Tem que ir lá limpar Tudo, tudo Tem que limpar mesmo, né? E hoje os aparelhos também São diferentes do que era Na minha época Por exemplo, era um anel de prata Maravilhosa Exatamente Verdade, eu usei Hoje em dia eles são mais higiênicos São menores as pecinhas, né? E a gente tem vários tipos de escova Então isso ajuda também na higienização Mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioforma Você sabe que o verão já tá chegando E é bom você começar a se preparar E o que não combina com o verão é Gordura localizada Celulite Pelos em excesso Bom, pra tudo isso tem tratamento na fisioforma Tratamentos personalizados Com os melhores equipamentos que o mundo te oferece Isso mesmo Tudo que você encontra nas melhores clínicas da Europa Tem aqui na fisioforma bem pertinho de você Pra gordura localizada, por exemplo Sabia que já na primeira sessão Você consegue perder de 2 a 4 centímetros? Pois é E tratando-se da celulite Você consegue regredir em até 80% O seu quadro de celulite Com a devilação progressiva definitiva da fisioforma Feita com o aparelho de luz e intensa pulsada Você vai ficar livre de vez Desses pelos que tanto incomodam, né? Bom demais Quem é cliente de fisioforma Tem autoestima lá em cima E é muito mais feliz Olha só Pra mulherada que vê os depoimentos na televisão O que eu falo é pra acreditar realmente Porque eles são reais A gente vem Tem um tratamento excelente E o resultado Todo mundo comenta E todo mundo percebe Então vale a pena investir na fisioforma Então não perca mais tempo não, hein? Escute meu conselho Pega o telefone Ligue em qualquer unidade da fisioforma E reserve já o seu horário Pra fazer a sua avaliação E você? O verão tá chegando Você tá com centímetros a mais? Mas se tiver Não se preocupe Dê uma ligadinha Em qualquer unidade da fisioforma Agende uma avaliação Que você vai ver só o resultado Nosso comercial E voltamos Já já Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Há mais de 15 anos no mercado A fisioforma proporciona melhor qualidade de vida E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta E em suas profissionais Encontrei na fisioforma Um tratamento que eu gostei Fiquei muito satisfeita E foi assim muito rápido que eu vi o resultado E todo mundo pergunta Realmente o tratamento da fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro Agende a sua avaliação